Muito bem, está começando mais um vídeo aqui e já vamos direto para os lançamentos do cinema dessa semana. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante você se inscrever no canal para você não perder aí nenhum lançamento do cinema, porque toda semana eu estou trazendo os lançamentos do cinema para vocês. Eu tenho aí já mais de quatro vídeos que eu postei nas outras semanas, então toda semana tem vídeo novo dos lançamentos do cinema e você não vai perder nenhum lançamento. Então se inscreve aí, me dá essa força, o canal está crescendo cada dia mais. Deixe seu comentário, escreva aí qual filme você vai assistir nesse final de semana e também o seu like, que é muito importante. Então vamos lá agora para os lançamentos dessa semana. Para começar, o grande destaque dessa semana é Os Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, que é o terceiro filme da franquia Animais Fantásticos, derivada do universo de Harry Potter. Então vamos lá para a sinopse. O professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso mago das trevas, Gellert Grindelwald, está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de tê-lo sozinho, ele pede ao magizologista Newt Skymander para liderar uma impépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontrarão velhos e novos Animais Fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do empate? Então o grande destaque dessa semana está aí por Animais Fantásticos, que chega como o terceiro filme da franquia. Então se você está ansioso por esse filme, se você é fã de Harry Potter, quinta-feira é o seu dia. Como vocês já sabem, quando tem um lançamento tão grande assim, os outros filmes que vêm junto são filmes um pouco desconhecidos, um filme que não acaba agradando tantas pessoas assim. Então agora eu vou trazer os filmes que estão aí, chega essa semana, se você não curte Animais Fantásticos, algumas outras opções para vocês, mas como eu disse, são poucas opções, porque quando tem um grande lançamento, dificilmente vem um outro bom filme junto. Mas tem filme nacional para você que curte Medida Provisória, um filme nacional que chega com essa sinopse. Num futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a voltarem à África como forma de reparar os tempos de escravidão. O advogado Antônio, sua companheira, a médica Capitu, e seu primo jornalista André decidem resistir, uns confinados em suas casas, outros no Afrobanker. É assim que fala? Eu não sei. Movimento que vai lutar pelo direito de permanecer em seu país. O filme aí, dirigido por Lázaro Ramos, que tem no seu elenco a esposa do Lázaro Ramos, que é a Thaís Araújo. Então se você curte o filme nacional, curtiu essa sinopse, não conhecia, quinta-feira é seu dia com Medida Provisória. Agora dois filmes que são daqueles filmes mais cult, filmes que não chegam em todos os cinemas, não chegam em todas as cidades, são filmes mais nichados para alguns públicos, que talvez nem cheguem essa semana, como eu disse, eles vão alterando as datas, mas a previsão é que chegue para essa semana. Então, antes de você ir ao cinema, procure um dia antes, pelo menos, se realmente no cinema que você vai, vai estar disponível. Esses dois filmes que eu vou falar para você agora, que eu disse, é um filme um pouco mais nichado. O primeiro deles é Vitalina Varela, e eu vou ler a sinopse para vocês. Após a morte do seu marido, Vitalina Varela busca força para resolver os negócios pendentes, descobrindo a vida ilícita de seu falecido esposo. Um filme de drama, um filme, como eu disse, um pouco mais cult, um pouco mais nichado. Então, se você curtiu essa sinopse e quiser procurar depois um trailer, vai lá, Vitalina Varela chega também essa semana, pelo menos é a previsão. Outro filme esse nichado é Lola e o Mar, e a sinopse é essa. Mesmo tendo uma relação conturbada com o pai, Lola partirá para cumprir o último desejo de sua mãe, ser dispersa no Mar do Norte, nas dunas de sua casa de infância. É uma comédia, um drama, como eu disse, um filme mais cult, um filme mais nichado. Então, se você curtiu a sinopse, procure o trailer. Mas antes de ir para o cinema, vê se no cinema que você vai, vai estar disponível esse filme. São poucas cidades e poucos cinemas que recebem esse tipo de filme, principalmente os grandes cinemas como o Cinemark, o CI. Galera, infelizmente tem um problema no vídeo, eu acabei perdendo o finalzinho, só que eu vou deixar apenas mais um recado para não prolongar tanto aqui. Para você que não curtiu tanto esses filmes que vão sair essa semana, e nem os da semana passada, esse final de semana também em alguns cinemas vai ter aí a final da Liga Brasileira de Free Fire. Free Fire, para quem não sabe, é aquele jogo de celular, de computador também, se eu não me engano, né? Eu acho que é mais que o celular. Então, sábado, em muitas salas da Rede Cinemark, vai ter também a final brasileira de Free Fire. Uma da tarde vai estar disponível também para vocês comprarem como se fosse um filme. Você compra o ingresso, vai lá no cinema e assiste lá a final brasileira de Free Fire. Então, se você curte, se seu filho curte e vocês não gostaram de nenhum outro filme que apareceu aqui nos lançamentos da semana, Liga Brasileira de Free Fire também vai estar disponível para você. Muito obrigado. Então, se você assistiu até agora, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante você se inscrever no canal para que nosso canal cresça cada vez mais e eu traga aí toda semana os lançamentos do cinema para vocês. Também deixe a sua sugestão de que tipo de vídeo você quer que eu traga para esse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!